Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bebel Silva, espero que esteja tudo ótimo com vocês! Estou cansada, mas toquei. Eu acabei de acordar, são mais ou menos umas 10 e alguma coisa, peraí, deixa eu ver... 10h59 e hoje eu vou fazer a parte 2 de minha rotina a partir das 9 horas. E já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e para não perder de novo, bora lá! Tento o que fazer agora, mas acho que vou andar de patinete, não, não, não sei, não sei se eu quero andar de patinete, mas não sei o que eu faço pessoal, eu não sei mesmo o que eu vou fazer, porque eu também sei o que faz isso. Já sei pessoal, eu vou montar quebra-cabeça. Quem nunca montou de quebra-cabeça? Não, mas acho que eu não vou montar quebra-cabeça, acho que eu vou brincar lá fora e espero que dê tudo certo, então vamos lá comigo! Pessoal, se vocês estiverem ouvindo alguma coisa batendo assim, tipo, tum tum tum, é meu pai lá na cozinha fazendo almoço, então vamos lá. Pessoal, já estou aqui fora e eu vou, acho que eu vou brincar de bola, fazer umas coisas mais simples, porque eu não tenho mais o que fazer. Não estão? Ui, essa é a minha bola da Peppa, que pessoal, ela é muito feia, mas eu gosto dela, é, 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 eu tô com a perigão, eu te amo, olha, 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 só vou apoiar a câmera pra vocês me verem, é, o jogo do bola. Olha, 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 olha Pessoal, tá muito quente aqui, eu tô descalço, mas, ai, tá muito quente esse chão, ai, eu tô aqui na escada, tá bom, é que eu vou colocar minha boca aqui, pra enchar, pra ela poder ficar mais vilinha, pra gente poder, virar melhor, eu vou colocar essa manchonela aqui agora, Estou em calçada de chinelo, e eu vou andar de patinete agora, vou mostrar pra vocês, meu patinete super enganada, legal, tá meio velhinho, mas tudo bem, pessoal, esse é o meu patinete, Calma ai, você tá aqui, vocês podem vir de jeito nenhum, aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 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 Vamos fazer besteirinha. Pessoal, eu vou brincar agora de cozinha. Brincou de cozinha, não é mesmo? Esse aqui é meu fogão. Vou procurar aqui as coisinhas. Esse aqui é meu fogão. Veja a minha coisinha daqui, ó. Vou montar as coisinhas já no fogo. Eu só achei isso. É uma panela que eu vou deixar aqui. Eu achei uma tampa da panela de pressão que eu vou tentar achar e uma frigideira e uma chaleira. Vou pegar agora, peraí. A pessoa conseguiu achar a parte... A bateria fraca conseguiu achar a parte da panela de pressão. E eu vou montar aqui, ó. Aqui. E agora eu vou passar a panela aqui. Aqui. Uh! Uh! Olha o que que é fazer comida. Eu também trouxe essas coisinhas aqui. Ah! Hora de fazer comida. Quem quer comida? Eu vou cortar para as coisinhas aqui. Vou colocar uma saladinha. Vai aqui. Vou colocar um fogo.